Estou condenado, mas tenho coragem. Entrego minha força ao meu santo para libertar o meu povo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Copacabana Filmes apresenta a produção de Luiz Augusto Mendes, Deus e o Diabo na Terra do Sol, um filme de Glauber Rocha. A dramática aventura de um homem que se perde entre um Deus negro e um Diabo Louro, guiado por uma testemunha cega e perseguido por Antônio das Mortes, matador de cangaceiro. Chama agora! Satanás! Vou acabar com ele, Roça. Vou acabar com ele. Ioná Magalhães é Rosa. Geraldo Tel Rey, Emmanuel. Se entrega, Corisco! Ótom Bastos é Corisco, o Diabo Louro. Maurício do Vale é Antônio das Mortes. Sônia dos Humildes é Dadá. Lídio Silva é o Deus Negro. Nunca se fez no Brasil um filme como Deus e o Diabo na Terra do Sol. José. É�長ce. A vida é 있죠. Jovemente. A vida é dia. Helena é Augusto. É verdade. É es séaccional. Hoje é dia. É verdade. É verdade. Obrigado.